Música Todo ano que chovia a gente tinha que sair e morar de aluguel Aí depois que fez a encosta, graças a Deus, já sofri Mas hoje, graças a Deus, a gente está no paraíso Agora sim, eu posso dormir tranquila Nós estamos aqui agora na Vila Carmosina Entregando mais uma encosta realizada com recursos próprios da prefeitura Vocês podem ver uma contenção que foi feita com muito compromisso por parte da prefeitura Cerca de 1 milhão e 300 mil reais de recursos próprios do município Foram colocados aqui nesta contenção Entregamos também logo ali em cima a do Beco do Geló Com mais 400 mil reais investidos A prefeitura está batendo todos os recordes de investimento com recursos próprios Na contenção de encostas Entre obras que já foram entregues e obras que estão em execução São mais de 40 encostas de grande risco Que estão sendo realizadas pela prefeitura E esse ano a gente está fazendo todo o esforço Para que a cidade se prepare melhor para o período das chuvas Conscientizando a comunidade Preparando os núcleos comunitários Recrutando voluntários Fazendo trabalho de prevenção Com limpeza de canais Com melhoria de escadarias Com serviços de macro e micro drenagem E pagando o auxílio social Para as famílias que vivem em áreas de risco O que a gente pede sempre é que ninguém corra risco Isso é a coisa mais importante É o apelo que a prefeitura faz E agora vamos continuar todo esse trabalho de investimento Para que as famílias possam viver com mais segurança E assim a gente consiga preservar as vidas humanas Na cidade de Salvador Música 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 Música